Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima sempre trazendo temas bacaninhas que vão ajudar a gente no nosso dia a dia orientando, ajudando a refletir de qualquer forma, melhorando a nossa vida tem uma palavra melhor pra isso é abençoando a nossa vida não é mesmo? muitíssimo obrigada a todos vocês que mandam tantas mensagens gostosas e que tem confirmado o quanto aqui com os diferentes temas que a gente fala a gente abençoa a sua vida você sabe que essa é a nossa missão e cumprir missão é a melhor coisa que existe não é verdade? muitíssimo obrigada pela sua companhia também aqui conosco e o nosso agradecimento diário imprescindível vai também pra aqueles que além de nos acompanhar além de participar mandando sugestões tem também orado por tudo que fazemos aqui orado pelos funcionários orado pela boas novas orado pelos resultados e além de orar contribuem nos ajudam financeiramente com aquilo que podem pra que nós possamos atingir os nossos objetivos muitíssimo obrigada nós precisamos de você porque é assim que a gente cresce também no reino de Deus um ajudando o outro que o Senhor continue te orientando mantendo essa chama de semear no reino de Deus acesa e que você possa entender que também quando a gente cumpre quando a gente cumpre o índice de Jesus a gente está cumprindo uma missão graça e paz pra todos vocês benção na vida de todos não só dos nossos semeadores mas de todos aqueles que nos acompanham a cada dia cabeça pra cima de hoje vai falar sobre um tema particularmente interessante e que diz respeito com certeza a todos nós porque quem de nós já não viveu ao longo de nossas vidas em situações que são importantes necessárias desejadas para as quais a gente diz eu vou eu consigo eu quero eu faço mas que na hora H nada acontece a gente não vai deixa pra depois e o pior é que a gente sempre vai achar uma justificativa que pra cada um de nós ela parece perfeita ela parece verdadeira não é mesmo? já aconteceu com você? pois é agora assumir responsabilidades comprar uma ideia requer também a gente assumir e responder por compromissos sejam pelos resultados positivos ou pelos resultados negativos deles requer na verdade comprometimento e é disso que a gente vai falar no Cabeça Pra Cima de hoje começamos com o nosso informativo a palavra comprometimento tem origem no termo em latim compromissos que indicava o ato de fazer uma promessa recíproca por esse motivo comprometimento requer responsabilidade uma pessoa pode demonstrar compromisso em várias áreas em um relacionamento amoroso é importante haver comprometimento das duas partes em que existe um esforço para que as coisas funcionem da melhor forma possível viver ocupado com afazeres pessoais e colocar empecilhos para cumprir as suas obrigações pode deixar a pessoa mal vista na empresa e no meio social chegar sempre atrasado é um clássico de todo péssimo empregado começar o expediente fora de hora e também ir embora mais cedo com frequência são atitudes negativas dentro do mundo corporativo falta de atenção fazer as coisas pela metade ausência de interesse e falta de companheirismo são alguns comportamentos que demonstram a falta de compromisso pois é né compromisso comprometimento na verdade a gente quer falar sobre comprometimento no programa de hoje entender o que isso significa e quanto isso pode responder pelos nossos resultados você se considera uma pessoa comprometida com aquilo que você faz? estou falando só de trabalho não estou falando só de relacionamento estou falando de tudo na sua vida você se considera uma pessoa comprometida? vamos ver para falar sobre esse tema tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Estela Fernandes Estela é partner da Sociedade Brasileira de Coaching já tem estado com a gente aqui outras vezes muito bom obrigada obrigada a você muito bom adorei o tema isso aí você já te falei é muito responsável a gente estava conversando sobre esse tema hoje aqui viu? obrigada também conosco Henrique Rocha Henrique ele é dono da empresa Inovação Inteligente está pela primeira vez aqui no Cabeça eu que agradeço obrigada estar aqui conversando sobre comprometimento é importante eu acho que é uma das coisas mais importantes da vida do ser humano verdade e às vezes a gente não tem noção dessa dimensão não tem noção dessa dimensão por isso que é bom a gente falar e completa o nosso time de hoje a querida Lúcia Muniz Lúcia que é psicoterapeuta e também palestrante tem sempre estado obrigado aqui com a gente a gente convida com o imenso prazer vem e já vi que nós estamos bem comprometidos com o tema as nossas conversas prévias aqui foi muito boa é isso aí é isso aí a gente vai falar sobre comprometimento comprometimento é assim uma qualidade porque a gente tem essas coisas é uma qualidade é um atributo as pessoas elas são são ou não são comprometidas algo que a gente adquire ao longo do tempo a gente pergunta junto mas é assim mesmo porque tem gente meu Deus do céu que é assim quando diz um troço vai faz tem outras mais ou menos tem outras que caraca não vai não vai parece um burro embarcado e não é por falta de vontade porque isso acontece com a gente a questão do comprometimento em situações onde puxa vida a gente quer muito a gente diz que não eu preciso é importante mas na hora H nada acontece como é que é essa história de comprometimento a gente não pode generalizar no mundo no mundo corporativo principalmente até na nossa vida pessoal mesmo acontece muito às vezes a gente querer muito desejar muito e não conseguir sair da inércia a gente tem visto pelo coaching que isso acontece muito por falta de visão de clareza às vezes a pessoa quer mas não sabe porque quer ela quer porque alguém que enfim alguém muito próximo conquistou e ela também quer ou ela quer porque ela acha que é importante mas o achar não é suficiente e falta clareza porque que isso realmente é importante para você se ela souber responder essa pergunta aí você vem com uma segunda que é de 0 a 10 o quanto você está comprometido para chegar lá você rola aqui agora no chão para conseguir isso você vai tirar roupa agora na frente de todo mundo para você conseguir isso você vai testando no limite da pessoa e muitas das vezes o que a gente percebe no mundo do coach seja no corporativo ou não é a falta de clareza quando a pessoa não tem essa clareza acaba acontecendo essa coisa da inércia eu pensei assim quando o Vitor me ligou para falar sobre comprometimento você tem esse tempo para pensar só que lá na inovação inteligente a gente consegue aplicar isso através da consultoria treinamento através do próprio coach só que eu pensei assim como é que a pessoa vai se comprometer com algo ou com alguém se a pessoa não for comprometida com ela mesma a gente precisa refletir sobre isso porque quando as pessoas seja empresa seja uma organização cobra da pessoa um comprometimento mas a gente precisa saber assim eu sou comprometido comigo desde as pequenas coisas tem gente que precisa muito emagrecer tem gente que precisa muito tratar o outro bem só que a pessoa acaba que não consegue trabalhar isso nela mesmo e aí não consegue aplicar isso para outras pessoas então a gente precisa ressignificar isso de uma maneira muito forte para a gente para depois estar dando isso eu não posso dar alguma coisa para alguém se eu não tenho que não tenha é verdade verdade e só as pessoas maduras se comprometem e para se comprometer precisa ser madura então muitas vezes as pessoas tem uma maturidade tem muito desejo mas tem maturidade emocional tem crenças de que não pode então nós precisamos iniciar com pequenos movimentos igual a pedrinha jogada no lago que faz ondulações que vão chegar até a borda então a gente precisa fazer pequenos movimentos mas se comprometer ao meu ver é lutar por um objetivo que você acredita que você acredita lutar por um objetivo que acredita mesmo que ninguém acredite lutar por um objetivo que você acredita quer dizer algo que primeiro você tem que ter com você mesma para poder ter com os outros se você não tem compromisso com você comprometimento com você não vai ter com os outros dizer é é e é algo que a gente pode desenvolver pode ser desenvolvido depende de maturidade pode ser desenvolvido ou não eu acredito que sim a gente quanto coach a gente entende que competências a gente pode estar desenvolvendo enfim falou que a competência a gente pode desenvolver ela falou uma coisa interessante que é a questão das crenças isso é uma das principais coisas que limitam as pessoas e que impedem as pessoas de dar o primeiro passo de se colocar de sair da inércia é a crença do eu não posso eu não consigo ou eu quero mas eu não sou capaz isso tudo são crenças que a gente chama dentro do coach de crenças limitantes tem as fortalecedoras e tem as limitantes as crenças limitantes são as principais barreiras a gente estava conversando no camarim uma das minhas principais crenças limitantes era a questão da venda tipo eu não gosto de vender ora eu tenho uma empresa como assim não gosto de vender para com isso quebra essa crença então existem técnicas para você quebrar as crenças limitantes para te tirar da inércia outra coisa que ela falou é passo a passo o que é o passo a passo e aí é um grande projeto né porque assim se você parar para pensar se você tem clareza de onde você está de onde você quer chegar e você fizer um passo a passo um road map que a gente chama ou seja um cronograma quase dos grandes marcos o que eu preciso então fazer cada escadinha cada degrauzinho que eu preciso subir para conseguir chegar nesse objetivo por isso que eu falo da questão da clareza eu daqui a pouquinho quero chegar com você um pouquinho e a gente falar sobre essa questão da visão de valores isso é fundamental porque tem tudo a ver com a questão do comprometimento com essa questão que muitas vezes é assim porque o Alexandre estava comentando isso a gente tem que se comprometer com a gente mesmo muitas vezes a gente quer ou diz que quer e para a gente a gente quer mesmo mas na hora H não vai funcionar existem vários fatores também né a Lúcia pode falar melhor porque a pessoa às vezes quer muito mas a pessoa está no estágio depressivo então a Lúcia consegue dominar isso de uma maneira mais clara mas a pessoa quando ela não se compromete com ela mesmo ela está falhando na vida como um todo né aí você falou a pessoa consegue receber isso começar a ser comprometido consegue desenvolver desenvolver isso porque eu entendo que o compromisso o comprometimento também ela é uma uma vida de mão dupla você está numa empresa por exemplo a gente faz consultoria quando a gente identifica ali um funcionário um colaborador que não está comprometido a gente precisa identificar o porquê muitas das vezes o líder o chefe o gestor seja lá o nome que as pessoas queiram dar mas eu entendo que o gestor tem que ser um líder não motiva de maneira alguma não traz a responsabilidade daquele colaborador para a empresa e aí você não está entendendo por que ele não está comprometido com a causa da empresa com a missão que você vai falar já já então a pessoa tem que saber qual é a meta qual é a missão o porquê tem que se sentir valorizado dali em diante você consegue colocar no coração na mente daquela pessoa um compromisso real com a causa eu vejo a questão da comunicação se o gestor ele sabe comunicar de forma fluente de forma detalhada o propósito o projeto que ele tem ele vai conseguir fazer com que a equipe entenda o objetivo dele que muitas vezes é um gestor atualmente é um gestor emocional o autocrata já não funciona mais então quando o gestor ele consegue entender o seu subordinado ele consegue ter um feedback de quem são seus subordinados e ele consegue falar de maneira clara específica colocando detalhes no seu objetivo a equipe vai ter muito mais disponibilidade de se colocar disponível para chegar a esse alvo eu as vezes acho e olha quero dizer o seguinte tá eu sou uma pessoa com origem em RH trabalhando com organização etc tá mas eu as vezes acho que fica muito teórico toda essa questão né quando a gente fica se dizendo ah porque a liderança o gestor tem que falar claro tem que não sei o que aliar os objetivos pá 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 e as vezes não isso é porque assim as vezes você vê vem um carinha eu vou chamar assim né que você não dá nada por ele teoricamente porque as vezes nem fala muito bem nem isso nem aquilo aí chega consegue pega a equipe faz faz acontecer as pessoas se sentem tem vontade de ir com ele tem vontade de seguir então isso é provocação mesmo porque é certo tudo o que vocês estão dizendo só que as vezes isso fica tão teórico que a gente não consegue traduzir isso numa realidade prática numa coisa pro dia a dia pra fazer as pessoas se engajarem na missão né transformarem ainda que temporariamente a missão empresarial por exemplo na sua missão pessoal ou entenderem que elas fazem parte daquilo que aquela missão interessa pra elas também e que pode gerar o resultado muitas vezes a gente vê por exemplo funcionários que eles estão numa empresa de passagem eles estão ali porque não tem emprego agora por exemplo a gente vive uma situação completamente favorável pra isso as pessoas vêm elas aceitam aquele emprego porque não tem outro melhor digamos assim outro que pague mais mas elas têm assim eu tô aqui de passagem quero pagar minhas contas do final do mês como engajar uma pessoa desta né no processo todo da empresa eu já fiz o meu primeiro intervalo e volto com vocês pra vocês se ajudarem a gente a falar um pouquinho sobre isso tá bom vamos lá isso aí queridos a gente aqui hoje conversando sobre comprometimento né deixei um monte de perguntas e aí então você falou dois termos ainda você falou o comprometimento e você falou engajar são duas coisas vamos dizer complementares porém diferentes né a gente tá falando do comprometimento o quanto é importante o comprometimento o engajamento então nem se fala né que é outro nível é o sonho de consumo de qualquer organização é ter as pessoas de fato engajadas com uma missão e propósito da empresa essa questão do ficar muito teórico e é uma verdade e muitas das vezes fica teórico e eu gosto muito da abordagem do coach e da Anissa exatamente por conta disso o coach ele traz muito pra questão do resultado ele trabalha totalmente focado em resultado logo não tem muito mimimi é o que a gente chama não vem de mimimi porque não vai não vai acontecer e trabalha muito com isso com o comprometimento da pessoa então não adianta você querer fazer um processo de coach por exemplo seja com business coach leadership coach life coach o que seja se você não tiver 100% comprometido com aquele objetivo então uma das primeiras perguntas que a gente faz é de 0 a 10 o quanto você está comprometido se for menos que isso e o que está faltando pra você chegar no 10 se for 10 o que está faltando pra você ter 120 dar o seu 120 dar 20% a mais é sempre levando dessa forma o que eu vejo muito 20 anos de mundo corporativo as empresas criam lá valores missão visão o pessoal de marketing entra faz as palavras bonitas e tudo mais até participa muitas vezes e isso vira um banner vira uma coisa bonita no portal na intranet isso não é disseminado aí entra a questão da comunicação que ela falou isso não é disseminado como de fato como deveria ser traduzindo para as pessoas o quanto é importante e tem a contrapartida o profissional também quando a gente entra eu também incluí porque eu passei por anos dessa forma você vai trabalhar numa empresa você começa como estagiário como trainee você sequer sabe o que é visão valores e missão e muitas das vezes você fica sem saber e a vida vai te levando aí entra o zé capagodinho deixa a vida te levar e você vai e você vai quando você vê você já está como gerente e não parou para pensar se era aquilo que de fato está alinhado com o que você de fato quer para a sua vida entra num círculo vicioso entra num círculo vicioso então esse alinhamento na minha visão é o que falta para a coisa realmente fluir no dia a dia e o líder nesse ponto é fundamental porque ele é que faz o elo de tudo é ele que faz o elo de tudo eu percebo assim que o autoconhecimento a auto percepção é base para qualquer coisa qualquer papel que a gente exerce na vida então de acordo com a nossa idade cronológica a gente vai ter comprometimento com coisas diferentes o bom líder é aquele que passa por todas as etapas tendo conseguido entender que pode fracassar e ter êxito mas que não perde o seu foco e no final ele vai conseguir gerenciar bem pessoas então como a gente falou não é teórico de repente a pessoa chega ali ela tem que estar preparada intelectualmente ela tem que ter preparada bagagem prática mas se ela tem uma bagagem emocional ela sabe quem ela é o que ela pode ela sabe fazer vínculos interpessoais ela vai conseguir conquistar a empresa se você é um líder que tem uma bagagem teórica mas você não tem vínculos afetivos você tem couraças eu amo a biosíntese porque eu sou psicóloga minha toda experiência 29 anos de clínica mas quando eu vou à empresa fazer uma palestra fazer um trabalho para entender para poder pontuar dentro do que geralmente você trabalha com os líderes porque eles é que vão dar a temperatura de como funcionar na empresa e quando eles entendem onde estão as couraças dele muitas vezes eles não querem ser trabalhados porque tem dificuldade de entrar nesse processo mas quando eles entram nitidamente toda a equipe muda posso acrescentar essa questão teórica em relação ao comprometimento a liderança e tudo mais realmente a gente está conversando informalmente lá atrás e essa questão do marketing digital ela é muito pesada eu tenho formação em marketing então é muito pesada para a venda para mostrar a empresa de uma maneira bem bonita romantizar o negócio na prática a coisa é diferente na prática a gente sabe que o dia a dia dói o comprometimento para a pessoa ser comprometida dói você tem que renunciar algumas coisas tem perdas e ganhos também você tem que perder algumas coisas e ganhar outras por isso que eu fiz o treinamento de coach lá também na SBC e vi que a coisa acrescentou lá para a inovação onde a gente bate pesado porque o sujeito é dono da empresa chama a gente para fazer uma consultoria um treinamento e aí ele reclama ele coloca os pontos dos funcionários e tudo mais a gente vai analisar os funcionários está tudo muito legal a consultoria e a gente entrega pronto o coach a gente faz a pessoa refletir e mudar por ela mesmo mas a gente vê tudo andando qual é a dificuldade do próprio líder então a gente às vezes precisa trabalhar essa questão teórica tirar realmente da frente e dar uma pancada maior no próprio líder no próprio dono para que ele possa transmitir isso para as pessoas é engraçado porque assim já peguei alguns casos de executivo e coach por conta do líder do dono da empresa chegar e falar assim minha equipe está desengajada ou não sei mais o que eu faço aí eu falo assim ok me diz uma coisa se você estivesse trabalhando para você você estaria engajado aí ele leva aquele susto e diz assim não já estou quase pedindo demissão para mim mesmo aí ele se dá conta do que ele tem que mudar e você começa a conversar com ele o que ele está causando na equipe dele eu acho interessante porque vocês alguns pontos que vocês colocaram que eu queria destacar aqui primeiro essa coisa da importância da gente ter consciência da necessidade do comprometimento da necessidade do engajamento de onde a gente se situa nesse contexto a gente está aqui falando muito de empresa de trabalho mas eu quero dizer para vocês que isso se expande para a vida para a vida de repente a gente está destacando situações de trabalho aqui mas eu vou já já puxar para a questão da nossa vida pessoal porque a gente vai ver que tudo no fim das coisas é a mesma coisa tudo é a mesma coisa vai dar no mesmo caminho no mesmo a vida é um projeto não é? exatamente por isso porque muitas vezes você começa entra numa empresa e você vai às vezes por uma necessidade de grana de sustento de sustento da casa disso daquilo e eu não estou falando de utopia aqui eu sei que a gente precisa de dinheiro para pagar as contas mas isso não pode tornar a gente escravo da vida fazendo com que a vida nos leve aí porque isso vai fazer com que a gente saia de técnico para supervisor para gerente para diretor para não sei o que e passe pela vida insatisfeita e uma hora a conta chega uma hora chega chega na saúde chega na falta de alegria falta de realização né e aí a gente passa a vida inteira trabalhando para quando ficar velhinho poder curtir a vida fala sério uma coisa que a gente coloca não tem cabimento na meu cinto é porque para quem e eu preciso são três perguntas fundamentais para tudo que eu me proponho se eu conseguir respondê-las eu vou conseguir ser mais honesta comigo mesma perfeito olha só é comprometimento e responsabilidade são sinônimos é a mesma coisa um é maior do que o outro como é que é esse negócio é eu vejo que são coisas diferentes às vezes você pode ter uma pessoa muito responsável mas ela não está envolvida com aquilo né de alguma maneira da mesma forma que eu tenho a diferença também por engajamento na minha visão né você quando está engajar você pode ter um funcionário que chega no horário sai no horário faz as tarefas que são pedidas tudo direitinho mas ele ele está sendo o que? ele está sendo comprometido? tá aí ele pode fazer o trabalho de forma com muita qualidade está sendo responsável no que ele faz? pode ele poderia só ser comprometido está fazendo mas não ter tanta responsabilidade? também pode agora a diferença de você ter um funcionário que chega acorda de manhã né chega na empresa e faz o que tem que ser feito e o que também não precisaria ter sido feito não estaria na responsabilidade dele mas ele também faz ou seja ele está totalmente engajado ou seja ele está engajado emocionalmente cognitivamente ele está engajado de várias formas e o resultado também são diferentes pra ele e pra instituição pra ele enquanto pessoa enquanto profissional especialmente especialmente pra ele especialmente pra ele especialmente pra ele porque as organizações passam é e as pessoas na verdade com aquilo que elas realizam elas vão se formatando também elas vão se construindo se gratificando pra aquele emprego pra outros empregos pra vida pros seus relacionamentos eu acho que vão se gratificando vão se potencializando a partir do momento que eu faço o efeito melhor que eu posso no outro dia eu acordo com a sensação de missão cumprida e eu vou ter mais vontade eu vou ter mais disponibilidade pra encarar aquela situação aquelas pessoas a sensação que eu tenho é pura abstração da minha cabeça não tem fundamento nenhum que eu estou falando aqui agora pelo menos que eu saiba mas a sensação que eu tenho é que quando a gente trabalha engajado e sem a sensação da realização é que você gera endorfina e quando você trabalha desanimado você gera corticol é verdade a impressão que eu tenho e você sabe você fica a impressão que eu tenho mas eu não tenho base científica mas é uma sensação que eu tenho é isso e você vê quando você faz eu estou falando aqui da corrida da maratona isso é endorfina na veia você faz com prazer e tudo mais quando você vai fazendo uma coisa que realmente não tem a ver com o que você com a sua essência aí é que está a questão é porque a responsabilidade e o envolvimento é uma coisa eu entendo assim é uma coisa o comprometimento é aquele plus é aquela coisa de você estar segurando com uma outra pessoa uma tora e você faz força faz aquela cara feia e a pessoa está pensando que você está comprometida e a pessoa larga lá e cai em cima de você você está fazendo mais cara feia você está colocando demonstrando mais do que realmente compromisso de segurar ali aquela tora e na vida é assim eu posso estar envolvido com as coisas posso estar envolvido no meu casamento mas posso não estar comprometido eu posso estar envolvido com uma amizade mas eu posso não estar comprometido tem uma denota da galinha que é muito ótima que a galinha chega para o porco e fala assim olha, tive uma ideia que vai ser ótima para nós dois aí o porco tá, qual é? não, a gente vai abrir um restaurante ah, que legal qual que vai ser o nome do restaurante? ovos e presunto aí o porco pensa é, a ideia é boa mas eu não vou aceitar não aí ele fala mas por que a ideia é boa? ele fala não, porque eu vou estar comprometida você só vai estar envolvida ele vai para dentro da panela ela só vai passar o ovo ela está envolvida ela põe o ovo e continua o comprometimento é a força que você faz é a entrega que você dá tem que morrer para poder estar lá fazendo parte desse negócio vocês podem falar melhor né? mas acho que para se comprometer tem que ter responsabilidade né? com certeza a questão é a seguinte você se comprometer toda mudança dói né? e quando você assume responsabilidade dói também que aí você sabe assim, eu costumo falar quando eu vou escrever um artigo sobre isso que é a história dos outros tudo é culpa dos outros ah, os outros fez isso tudo vira azoto né? os outros é uma praga os outros porque assim ah, os outros fez isso os outros fez aquilo gente, mas quem é os outros dos outros? não é você? então você também é azoto assume o que você está fazendo para quebrar esse círculo né? assume e fazer acontecer exatamente é complicado isso ah, quais são assim os primeiros sinais que a gente pode colocar aqui e eu não estou colocando para os outros não, estou colocando para cada um de nós mesmo que a gente pudesse olhar e dizer assim cara, será que eu estou deixando a vida me levar ou eu estou tomando as rédeas da minha própria vida eu estou comprometido com a minha vida né? eu estou fazendo alguma coisa para ela ser diferente eu estou esperando só o governo a crise é os outros tudo isso quais são esses primeiros sinais ou esses sintomas eu posso responder? claro como ela falou o prazer gera endorfina quando nós estamos dentro daquilo que é nosso perfil que é a nossa identificação a gente tende a ter mais ground mais centramento então o nosso metabolismo ele fica mais saudável o sono é melhor a musculatura a musculatura não fica totalmente contraída porque nós somos seres psicosomáticos então quando a nossa emoção ela não é adequada o nosso corpo ele responde em toda a sua fisiologia então uma pessoa que é comprometida motivada comprometida é uma coisa motivada de dentro para fora estimulada de fora para dentro quando ela é verdadeira motivada existe uma homeostasia em todo o seu organismo e a sua energia flui de maneira diferente que em uma pequena ação seja na família seja em casa seja com amigos ela vai gerar toda uma sintonia uma energia que vai assim desencadear igual o dominó o efeito dominó você começa e você consegue derrubar uma uma situação e todas as outras tendem a ser derrubadas vão acontecendo né é verdade isso o que eu tenho preocupação e eu acho que a gente precisa observar que a gente tem que diferenciar o comprometimento com a felicidade de vida a realização porque eu posso estar comprometido com algo e necessariamente eu posso não estar totalmente feliz com aquilo que eu esteja fazendo tá entendendo? um funcionário está trabalhando numa empresa aquele funcionário tende a bater a meta daquela empresa houve um consenso na reunião que ele precisa trabalhar sábado talvez ele não queira trabalhar sábado mas ele tem que estar comprometido para trabalhar sábado então necessariamente o compromisso não vem alinhado com a felicidade plena mas o compromisso por isso que eu falei inicialmente com ele mesmo de estar realizando a sua tarefa no trabalho a sua obrigação até porque quando ele assina a sua carteira a gente está falando agora aqui da parte empresarial ele está assumindo um compromisso com aquela pessoa com aquela empresa então necessariamente o comprometimento não está alinhado à felicidade eu posso ser comprometido com algo mas necessariamente não posso estar na minha plena felicidade Henrique falando agora o nome certo que eu te chamei de Alexandre mas Freud explica Alexandre é um nome lindo e o que eu lembrei é uma pessoa linda também que bom mas Henrique eu acho assim super bacana isso que você acabou de colocar eu sei que a Estela está aqui querendo já falar também mas eu queria assim colocar para você que eu concordo com a sua fala porque concordo com o que a Lúcia também já colocou no sentido de que as coisas que a gente faz que nos dão alegria que nos fazem bem que trazem essa endorfina para o organismo elas caramba nos impulsionam para tudo e não adianta se eu estou feliz com aquilo que eu estou fazendo no trabalho é isso o efeito dominó isso me leva para uma felicidade de espelhar ou de espalhar essa felicidade para os amigos para casa para tudo isso acontece mas acho que é bacana o que você acabou de colocar porque o compromisso nos faz e nos leva e nos obriga nos compromete a obriga no sentido de compromete a realizar ainda que não seja o que mais me faz feliz mas se eu me comprometi eu preciso fazer eu preciso dar conta eu preciso concluir é o bendito fio de bigode que nós mulheres não temos mas não temos só o físico não temos bigode mas fio de bigode mas são os ônus e bônus porque durante todo o processo a felicidade é a realização do que eu fiz o melhor que eu pude não é que deu certo até se eu estou já aconteceu comigo numa fase da minha vida que eu precisei eu tinha filho pequeno eu não queria trabalhar com horas dentro de uma empresa com horário que eu queria ter tempo para o meu filho eu queria trabalhar com uma autonomia mas eu fui e nós ganhamos um prêmio de melhor equipe porque eu estava ali eu fiz o melhor que eu pude mas o meu coração não estava ali mas eu estava comprometida com aquilo poderia dar errado? poderia mas mesmo assim enquanto eu estava ali eu fiz o melhor que eu pude eu acho que é essa questão isso aí tem uma mensagem bacana mesmo fazendo o melhor que eu pude não fazendo bem, Celeste olha só eu vou me gratificar porque a gente tem a ilusão que eu só me gratifico quando sai sob medida se eu fiz aqui eu falei alguma coisa errada que depois o espectador vai ver que cientificamente não é aquilo mas eu falei porque eu achava que naquele momento a informação que eu tinha era verdadeira e era aquela eu vou me gratificar e não vou me punir eu vou me perdoar por ter errado então o que eu digo é que não é sob medida nesse sentido a felicidade de eu estar livre por fazer o melhor que eu posso tem um ditado popular que traduz um pouco isso que você está dizendo é que o ótimo é inimigo do bom é inimigo do bom às vezes a gente fica querendo fazer o estado da arte papapá papapá e não consegue e a gente deixa de fazer o bom que é importante que vai gerar vai fazer acontecer e vai fazer a gente sair é melhor feito do que o não feito existe uma pressão muito grande hoje dessa questão de ser feliz fazer o que gosta tem uma pressão muito grande com relação a isso tudo a questão é você entender esse contexto não nessa pressão toda mas o que que primeira coisa vamos conceituar felicidade pra mim é uma coisa pra você é outra pra você é outra você é outra a gente está indo muito assim como sucesso assim como sucesso sucesso se traduz pra cada um pra gente tem pra algumas pessoas sucesso é status poder pra outras e está contribuindo então assim depende muito do que você você e cada um tem um DNA não é à toa que cada um tem um DNA é verdade é verdade pra cada um significa uma coisa e as pessoas não param pra fazer essa análise antes esse é que é o ponto gente eu preciso parar eu estourei o tempo absurdamente me empolguei aqui estourei o tempo eu vou dar uma paradinha a gente volta e eu queria ainda que a gente dissesse isso os sinais porque a gente não respondeu esses sinais de que a gente está simplesmente deixando a vida levar e queria entrar um pouquinho nessa história de missão valores e tal pra que a gente possa entendendo isso talvez se posicionar e tomar a decisão e fazer escolhas que nos levem a nos comprometer de fato com onde estamos com quem estamos o que estamos fazendo tá bom? vamos lá isso aí queridos comprometimento né? a vida requer comprometimento a gente estava falando desde a abertura do programa nessa questão de que quando a gente assume compra uma ideia assume uma responsabilidade quer alguém um companheiro uma companheira um amigo um trabalho qualquer coisa que a gente queira isso requer assumir compromissos responder pelos compromissos né? e responder pelo negativo e pelo positivo desse pelo resultado né? desses compromissos que a gente assume como perceber que a gente tá aí ao longo da vida que a gente de repente não tá conseguindo tomar o controle da vida mas tá deixando a vida levar eu diria que uma hora a conta chega com certeza né? e ela vai chegar e assim alguns sinais que eu percebo claramente a pessoa começa a fazer mas você vê claramente que tá fazendo por obrigação pura esse é um dos sinais você vê às vezes que a pessoa é altamente produtiva seja na própria vida mesmo né? tá empolgada e de repente começa produtividade cai já não tá com tanta garra mesmo você não vê a pessoa mais com aquele não precisa nem ter o brilho no olho mas aquela coisa de sim não vamos lá tentou uma dificuldade dificuldades elas aparecem brota né? é um negócio impressionante toda hora e aí a pessoa diante da dificuldade você vê que a pessoa tá sem energia a energia cai a energia caiu você pode começar a olhar que tem alguma coisa que não tá indo pra um caminho muito legal é pra pessoa madura mais madura na vida o comprometimento fica uma coisa mais fácil de ser colocado em prática né? mas isso tá aberto pra todas as pessoas por isso que a gente falou que todo mundo consegue adquirir essa questão do comprometimento mas a gente consegue observar isso os sinais é quando a pessoa começa a fazer algo e para começa a fazer algo e para e aí no ambiente organizacional em casa como marido como amigo se eu começo a fazer algo e paro é um sinal muito grande que eu não tô sendo comprometido com aquela causa ou com aquelas causas então eu preciso observar isso normalmente a pessoa que é assim não consegue se observar então a pessoa tem que estar aberta ao que que vai falar o que que o outro vai falar pra eu começar a me policiar se eu realmente quero crescer né como pessoa no geral né porque o comprometimento a gente falou muito aqui sobre a questão de empresa mas o comprometimento ele é na vida é com o meu vizinho é com o meu filho é com a minha esposa é em casa é trabalhando é na igreja é onde a pessoa estiver eu preciso estar comprometido com a minha saúde por isso que no início eu falei e foco sempre nisso o primeiro passo do comprometimento é comigo mesmo depois eu consigo levar pras outras pessoas talvez seja por isso que Jesus nos ensina que eu só posso amar o próximo se eu amar a mim mesmo né ele diz olha primeiro vai lá cuida de você né te ama e aí você vai estar pronto para amar o teu você deu um exemplo bíblico só para complementar Neemias ele foi comprometido com três com Deus com o povo dele e com o rei quando ele percebeu que ele precisava voltar lá e reconstruir o muro ele foi lá Deus falou com ele ele pediu autorização ao rei ao chefe dele né posso ir lá e com o povo quem seria hoje esse pessoal Deus continua sendo Deus o povo é minha família são os meus amigos e quem é o meu chefe quem é o meu líder é lá onde eu trabalho é onde eu peço contas entende então eu acho que eu consigo aplicar isso na minha vida hoje muito claramente assim deixa eu dar um exemplo prático eu tenho um paciente que é uma das pessoas que é o mais assim mais guerreiras é jovem tem 28 anos e ele me autorizou a falar eu não vou falar nome lógico né então ele é uma das pessoas já passou por grandes empresas e saiu por convites porque sempre passa por empresas melhores a última empresa que ele trabalhou ele pegou uma gerente totalmente autocrata uma pessoa dificílima em dois anos essa pessoa deprimiu se fechou e como ela tinha medo de que ele ficasse em evidência o que não acontecia nas outras empresas tanto é que as empresas anteriores o convidam quer saber se ele está ou não trabalhando ele nem fala no momento porque ele está investindo em realização de sonhos ele acabou saindo dessa empresa e se sentindo incapaz porque durante dois anos ele tentou uma relação expor para essa pessoa o que acontecia os líderes dela não conseguiam perceber o que estava acontecendo com aquele funcionário não detectaram como ele estava se diluindo naquela lugar e perderam um grande funcionário um dos melhores que eu já conhecia e o que acontece que agora com isso ele está investindo num sonho pessoal se permitindo a fazer coisas tremendamente ousadas daqui a pouco ele vai bombar ele se permite não ficar em lugar nenhum nesse momento para saber realizar realmente o sonho dele então a grande questão essa pessoa já afastou seis profissionais grandes nessa empresa alguns passaram por mim e ninguém a mobiliza ninguém faz nada com ela eu não sei essa é uma questão que prejudica a empresa e vai continuar acontecendo de grandes profissionais serem é isso é muito comum você vai numa crescente e aí você vai até um determinado ponto ela não cresce emocionalmente você cresce sem problema nenhum quando você chega um determinado isso só muda o CNPJ gente isso é uma coisa que vocês precisam entender é só o CNPJ e o endereço que está mudando porque assim você vai chegar nesse ponto ele está produzindo está indo muito bem vai sempre acontecer isso e assim mundialmente os números do engajamento são assustadores porque a última pesquisa do Instituto Gallup ele colocou lá somente 13% da população ativamente empregada e tal está altamente engajada 13% mundial 13% os prejuízos disso são absurdos absurdos no Brasil são 42 milhões de anos jogados no lixo que as empresas deixam de faturar porque óbvio se a pessoa não está engajada ela produz menos se produz menos a empresa tem menos receita tem menos lucratividade e é uma bola de neve e depois o próprio funcionário fica reclamando porque que não teve bônus no final do ano é um negócio curioso mas é uma coisa eu assim por conta do nosso tempo eu vou me permitir dar uma puxada aqui senão eu não consigo falar da questão de visão missão e valores que eu queria poder ainda que a gente falasse né porque o que que visão missão valores tem a ver com comprometimento tudo na minha visão tudo e assim uma das maiores descobertas que eu tive com o coach foi essa questão de entender que visão missão e valores não é uma coisa de empresa a gente também precisa parar e pensar qual é quais são os meus valores qual é a minha missão e o que que eu quero pra minha vida que seria a visão né onde eu quero chegar quando eu fiz essa descoberta minha vida mudou completamente por quê na hora que você entende o que que são valores tá só pra gente entender o que que são os valores os valores quando você vê lá na empresa tem lá ética nas empresas exato mas valores são assim valores são sentimentos que regem as suas atitudes consciente ou não você estando consciente ou não então várias das atitudes que eu tomei ao longo da minha vida eram por conta dos meus valores que são muito fortes o valor de contribuição por exemplo já passei por situações como essa desse seu paciente por conta de chegar no nível de vice-presidente de empresa e as decisões serem contra a equipe isso pra mim era uma facada por quê? porque meu maior valor é a contribuição eu vivo por isso só que eu não tinha essa consciência a ignorância tem hora que é uma benção então você fica nela agora depois que você sai dela é impossível então valores é isso só que assim o que as pessoas esquecem é o seguinte qual é o valor máximo se o valor é sentimento qual é o valor máximo que qualquer ser humano busca? qual é? felicidade só que pra você se sentir feliz não é uma coisa você tem que ter você tem que estar alimentando vários valores vivendo por vários valores pra conseguir se sentir feliz os meus são contribuição justiça e pertencimento se eu estiver trabalhando nessas três linhas eu posso estar trabalhando na CACOV eu estou feliz essa é a questão e a missão está muito alinhada a isso o que eu quero diante disso contribuindo o que eu quero chegar e aí você não precisa necessariamente sair sendo empreendedor digital pra ser isso você pode procurar uma empresa ou até dentro da sua família dentro da religião ou o que seja que você satisfaça esses valores é isso não há possibilidade da pessoa ser comprometida com algo que não sabe o que é é difícil né se eu não sei quais são os valores da minha vida eu preciso identificar se eu não sei quais são os valores da empresa onde eu trabalho eu preciso identificar o culpado não é o funcionário é de quem precisa transmitir isso visão é onde eu quero chegar né missão é o que eu quero passar meu propósito lá na inovação a gente dentro da nossa missão é transformar vidas de alguma maneira eu preciso transformar vidas seja com coach pessoal profissional seja com consultoria empresarial eu preciso transformar de alguma maneira aonde tirar essa questão teórica que você disse antes eu preciso tirar isso do papel e colocar por isso que nossos treinamentos eles são interativos a gente colocou essa questão do nome inovação para inovar com ação não transformar um simples treinamento em um papel uma caneta as pessoas ouvirem é interagir com as pessoas é pegar lá o líder lá e aplicar isso e as pessoas vão conseguir consequentemente entender qual é a missão e qual é a visão seja da empresa seja da pessoa ou da instituição a minha empresa é a interação como ele falou é crescer influenciado pelo outro então é um grupo de pessoas que a gente trabalha o tempo todo no crescimento intrapessoal para que flua interpessoalmente e aí tende a dar certo em qualquer lugar vai agredir com certeza verdade só para deixar claro eu falo nessa questão da teoria do conceito porque embora para mim é muito claro quando um conceito está claro a gente consegue quando ele está claro para a gente a gente consegue botar em prática a gente consegue caminhar quando ele não está claro a gente patina e desliza por exemplo aqui no Brasil o Brasil é um país que tem as melhores leis do mundo o melhor estatuto da criança e adolescente o melhor não sei o que o melhor não sei o que se você for falar a melhor lei não sei o que de ambiente mas como a gente não consegue traduzir essas leis né em coisas que reflitam para o bem estar da sociedade haja visto o patamar que a gente está hoje aqui no país falta de lei não necessariamente não necessariamente então é disso que eu estou falando que muitas vezes a gente tem toda uma teoria né mas a gente não consegue transformar isso em coisas práticas me chamou muita atenção apesar do tempo ali se a gente conseguia eu queria que você desse o exemplo quando a gente estava falando sobre princípios valores ética essa coisa toda um exemplo que você deu não sei se você vai lembrar de essa questão de ética missão e valores né se valor é sentimento como é que eu vou tomar decisão em cima de missão ética e valor aí é que está as nossas decisões eu sempre costumo dizer o seguinte até tem um dos dos coaches mais conhecidos que é o Antony Hoppe ele diz até o seguinte se você está com dúvida na tomada de decisão é porque você não tem certeza dos seus valores se você tiver você não vai ter dúvida porque rege a sua atitude então até dou um exemplo se você tem o valor de comprometimento né vamos supor que a pessoa tem hoje em dia a gente tem muita pressão sobre ética todo mundo tem que ser ético porque a gente vive num país enfim essa é outra coisa mas enfim se você tem ah eu tenho como valor ética e tenho também como valor contribuição se você se vê numa situação prática onde ou você é ético ou você contribui o que é que você faz se você disser que vai contribuir o seu contribuição é mais forte porque ele está regendo ali mas não é dizer que você não é ética não é importante para você só que ele é o segundo então saber hierarquia também é importante aham entendeu essa que é o ponto perfeito eu já preciso ir para o nosso intervalo nosso último intervalo eu vou lá e a gente volta para comentários finais tá bom vamos lá isso aí tempo super limitado para a gente terminar o programa já começo agradecendo a presença e participação de vocês e tempinho para a mensagem final de vocês começa com a Lúcia eu vejo que a gente precisa se comprometer e deixar de ter medo de ter menos filstração com o não conseguir aham perfeito e o que? então eu assim para falar de comprometimento é sempre bom eu gostei muito do papo é um papo amplo o que eu poderia falar é o que eu falei logo no início eu preciso ter uma autocrítica e estar comprometido comigo mesmo sempre para eu me comprometer com o próximo é comigo mesmo e queria agradecer também estar aqui a inovação inteligente está sempre com o propósito assim de mudar a vida das pessoas treinamento treinamento empresarial liderança é muito bom trocar essa ideia com as pessoas que acrescentam na nossa vida também aliás para inovar estar comprometido é um dos requisitos é muito difícil a gente conseguir inovar sem estar comprometido se reinventar sem estar comprometido premissa básica isso aí e aí Estela é eu vou reforçar vou bater no ponto inicial que é clareza eu acho que tem que ter clareza se a gente não tem clareza de onde quer chegar é bom a lista do país da Maria já falou isso você pode você pode pegar qualquer caminho que serve e assim é eu também nos treinamentos a gente bate muito então eu crio até em 4 blocos eu pego primeiro de autoconhecimento onde eu bato essa questão de missão visão valores depois passo para metas e objetivos seja exatamente onde você quer chegar para daí pensar no plano de ação e entrar em ação são 4 blocos que a gente trabalha sempre nos treinamentos e os de liderança também inclusive porque a gente fala o seguinte tem que fazer um planejamento estratégico pessoal por que só planejamento estratégico das empresas a gente pensa que planejamento estratégico é um negócio assim estratosférico o nome já leva a gente lá para cima mas não é se não tiver estratégia é para pensar nisso é para pensar você enquanto empresa você é uma organização olha o nome organização isso aí você se pensar dessa forma perfeito perfeito o importante é isso a gente poder refletir entender entender o quanto isso pode fazer diferença na nossa vida muita diferença mesmo para que a gente realize não apenas para os outros mas especialmente para nós mesmos muitíssimo obrigada mais uma vez pelo papo bacana que a gente pode ter aqui obrigada a você também que está em casa participou com a gente e a gente deixa você com Renata Renata Lúcius que canta para a gente encerrando o Cabeça para Cima de hoje Paz Porque sou de Deus Ninguém vai me parar Meu objetivo é O céu eu vou chegar Vivo pela fé Rompendo o sobrenatural Vou voar mais alto Além do normal Meu objetivo é o céu Eu precisarei lutar Guerras e temores Sei que vou enfrentar O passaporte eu já recebi O véu já se rasgou O meu galardão Está nas mãos do Senhor Nas ruas de ouro Eu vou andar Na árvore da vida Vou tocar Nadar no rio celestial